Troféu Tele Santana, momento em que eu convoco o Maira Mesquita da nossa parceira Walter Royer, Auditores Independentes, ela está lacrando o seu voto por telefone para o destaque do interior. Voto lacrado, Walter Royer só vai revelar pra gente no dia 2 de fevereiro no evento do Troféu Tele Santana. Obrigado, Maira, pela parceria da Walter Royer. E agora, gente, chegou o momento de votar na revelação de 2014. Candidato do Atlético, Gemerson, 3209-8001. Demais. Seleção, não é só a seleção brasileira. Gemerson é revelação de 2014, Ligue 3209-8001. Candidato Celeste, Alisson, 3209-8002. Não tenho dúvida, 3209-8002, Alisson, foi melhor, fez gols. O garoto promissor mesmo, é a revelação de 2014. Vamos botar aí, torcida Celeste. 3209-8002. Candidato americano, Rubens, 3209-8003. Não, a menor dúvida é o Rubens, poxa. Só o quê? A CBL tirou a nossa subida pra primeira divisão. O Rubens é tranquilamente o melhor do ano. Rubens, candidato à revelação de 2014, troféu Tele Santana, 3209-8003. E você, vote com a gente. E você concorre a brindes. A bancada vai te mostrar. Você participando da eleição da revelação de 2014, concorre a uma mochila do Cruzeiro. Ou a mais bonita do Brasil. Concorre. E a camisa campeã da Copa. Vai ligando então. Gêmer, são 329-8001. Alisson, 329-8002. Rubens, 329-8003. Candidatos à revelação do troféu Tele Santana. Só no dia 2 de fevereiro a gente vai saber o resultado dessas eleições todas que você participa, meu caro amigo. Bom, o...